Atenção, você não acredita em lobisomens? Acha que são histórias de livros e contos para assustar? Então veja agora três vídeos de lobisomens filmados em 2023. São vídeos vindos do Iraque, Brasil e Estados Unidos. Deixe sua opinião nos comentários. Curta e compartilhe esse vídeo em seus grupos de terror. Um grande abraço a todos do Caveira Vermelha. Será que isso é gente? Será que é gente aí? Será que é gente isso? É nada. Não adianta nenhuma gente sair, ó. Minha Nossa Senhora do Céu. Hey guys, there's something in the lake. Just a turtle. Hey guys, there's something in the lake. Hey guys. Hey guys.